Mordona de casa resolveu fazer uma salada para o jantar, mas não conseguia abrir o frasco de palmito, que tem a tampa metálica. Porém, lembrando de suas aulas de física, ela mergulhou a tampa da embalagem em água quente por alguns segundos e percebeu que ela abriu com facilidade. Isso provavelmente ocorreu porque... Letra A. Reduziu as forças de coesão entre as moléculas do metal e do vidro? Sem sentido isso, né pessoal? Nada a ver. Marca falso. Reduziu a pressão do ar no interior? Não. Se você está elevando a temperatura e se tiver ar lá dentro, a tendência dos gases é se expandir, aumentar a pressão interna e não reduzir, ok? Houve uma redução da tensão superficial existente entre o vidro e o metal. Sem sentido nisso, né? O coeficiente de dilatação do metal é maior do que o do vidro. Verdadeiro. Todo sentido nisso. O coeficiente de dilatação do vidro é maior do que o do metal. Se fosse maior, ele que é a fêmea, não é isso? Não. Na verdade, nesse caso vai ser o macho, porque o frasco é mais ou menos assim. Vou colocar de verde. De verde é a tampa. Como o frasco é ele que entra na tampa, se você olhar por essa análise, ele vai ser um macho. Então, se ele tivesse coeficiente de dilatação maior, ele expandiria o metal, expandiria menos e aumentaria a tensão aqui. Entre a parede do vidro com o do metal e dificultaria a abertura. Então, aqui também é falso. Você chega aqui na letra D, marca ela, porque é ela. E corre pro abraço. Curta o vídeo aqui embaixo, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Tá bom? Um abração pra vocês. Tchau, tchau e até a próxima.